Olá, o Notícias da Redação desta quarta-feira está no ar com informações do interior do Estado. A Eletronuclear realizou hoje um simulado do plano de emergência nuclear em Angra dos Reis. A ação envolveu cerca de 60 instituições civis e militares. O objetivo é avaliar a capacidade de coordenação dos órgãos em caso de necessidade de evacuação por acidente nuclear. Neste ano, houve adaptações em função da pandemia. Essas imagens que você viu são de arquivo e, por isso, as pessoas apareciam sem máscara. A Polícia Civil tem identificado um avanço do PCC, uma facção criminosa de São Paulo, no interior do Rio. Cidades que fazem divisa com São Paulo e Minas estão entre as que registram mais ocorrências envolvendo membros do PCC. Paraty, Três Cios e Barra Mansa estão entre elas. A região sul-fluminense tem uma oportunidade de fácil acesso, tanto para o estado de São Paulo quanto para o estado de Minas. Isso sempre vai facilitar a rota chegada de drogas e armas. E os setores de inteligência das polícias vêm obtendo, durante esses anos, êxito na identificação de integrantes dessas organizações e na prisão dos mesmos. Bem como grande quantidade de drogas e armas tem sido apreendida diariamente pelas polícias do Estado e também as polícias rodoviárias federal e federal. O governo do estado prorrogou, até o dia 5 de novembro, algumas medidas restritivas contra a covid-19. Pelo novo decreto, seguem proibidas atividades com presença de público, exceto campanhas eleitorais e torcida nos estádios. E continuam as restrições na quantidade de pessoas em eventos corporativos e sociais. O Rio de Janeiro teve queda de 47% no número de óbitos e de 33% no número de casos nos últimos 20 dias. Em Itatiaia, as cachoeiras do Parque Nacional foram reabertas hoje para banho. A liberação faz parte da segunda etapa de reabertura do parque. O uso de máscara é obrigatório e apenas 10 pessoas podem acessar as cachoeiras por vez. O horário de funcionamento também voltou ao normal, das 8 da manhã às 5 da tarde. Já em Barra Mansa estão liberadas as cerimônias de casamento e outros eventos sociais. Essa é a fase 2 de flexibilização do protocolo criado por empresários do setor de eventos na cidade. Agora, as casas de festa estão autorizadas a abrirem, com restrição no número de convidados, espaçamento entre as mesas, uso de máscara e treinamento dos funcionários. Um bispo de Valença foi nomeado hoje pelo Papa Francisco como o novo arcebispo da capital federal. Dom Paulo César Costa, atualmente na Diocese de São Carlos, no interior de São Paulo, vai assumir a Arquidiocese de Brasília em dezembro. Paulo nasceu em Valença em 1967, se formou no Rio e é membro permanente da Comissão para Educação e Cultura da CNBB. E a Band Rio Interior vai fazer, nesta semana, entrevistas com dois candidatos à Prefeitura de Volta Redonda. Eles são de partidos sem representante no Congresso e, por isso, não estiveram no debate promovido pela emissora na semana passada. O primeiro entrevistado será Luiz Eugênio, do PCO, amanhã, às 10 para as 2 da tarde. A sabatina será comandada pela nossa colega Juliana Neves. O Notícias da Redação desta quarta-feira fica por aqui. Eu volto amanhã, na TV e na internet. Até lá.